Salve galerinha do canal Pelo de Jacaré, mais um videozão pra vocês de ômega né galera, de ômega Hoje estamos aqui com esse ômega azul, vocês já devem ter visto ele várias vezes lá no meu Instagram Vou deixar meu Instagram na tela aí pra vocês, se não me segue já me segue lá Galera o que acontece, esse carro ele já estava aqui na oficina há um tempo já Ele é de um amigo nosso lá dos Estados Unidos, ele fez o carro, ele nunca viu o carro pessoalmente tá Então o que acontece cara, ele passou o carro no dinamombo da primeira vez E o carro se eu não me engano veio 300, e quantos cavalos que esse carro veio da Peira Beige É 300 e alguma coisinha, quase beirando uns 400 cavalos Aí ele estava andando filé, não tinha problema nenhum Ele resolveu a mudar a configuração, o que foi feito no carro galera Foi colocado um comando TCS7, foi colocado aí um cabeçote trabalhado com válvula maior, tudo maior aí Pra ver se vê um resultado melhor Então o que acontece, esse carro tem pistão e biela forjada Tem tudo que você tiver de tudo, 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 tudo Então aí vamos fazer, fez esse upgrade, vamos levar no dinamombo agora pra conferir a potência Então já acompanha o videozão aí, não deixe de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Que bora ver o que vai rolar aí, o que vai dar de cavalaria, se vai melhorar Tem que melhorar né galera, então bora ver aí, vou mostrar um pouco do carro pra vocês aqui Tudo na íntegra, tudo, vou mostrar no dinamombo, então não deixe aí de apertar o botãozinho do like Bora lá, tamo junto Olha aí galera, dá uma olhada, esse motor 114 hein Galera, o que acontece, esse motor aqui foi feito um upgrade, colocou comando, um monte de coisa aí Esse carro aqui eu já fiz vídeo dele no canal pra vocês aí Barulheira hein Então o que acontece, vamos levar ele no dinamombo hoje de novo Eu vou até olhar aqui quantos cavalos que ele tinha dado antes, mas eu acho que era setenta e alguma coisa Trezentos e setenta e alguma coisa Vamos ver a mudança que vai dar aí, foi colocado um comando, feito um cabeçote diferenciado aí Bora ver o que vai virar aí filho, você tá doido Olha aqui, o escapamentão dele é igual era o meu, bala de prata quando eu montei a primeira vez Só o ouro, esse carro tem expensão a ar, cara, um monte de coisa, velho Um monte de trem, você tá doido, olha lá, Sportac 20, interiorzão caramelo, filho Você tá doido, se é de um chegado nosso lá dos Estados Unidos, gente boa demais, dá conta Aquele jeito, olha o tanque, esse motor é bonito, velho Então já acompanha aí, que vocês vão ver aí, vamos embarcar ele aí na nave E leva lá no Renatinho, pra passar no dinamombo Carequinha tá ali, filho, quando é dia de dinamombo, você fica meio tenso, né filho É bom demais, não gosta nem de ficar perto Você tá doido E esse carro, igual o Fábio, galera, foi colocado suspensão a ar, tá vendo, dois compressores aqui, ó É uma coisa que, tipo assim, eu não sou muito a favor de carro que tem motor forte Ter esse tipo de configuração, negócio suspensão a ar, estranharada, velho Que quanto mais coisa, mais trem pra dar problema, né velho Mas é isso aí, tem o radiadorzão que nós usa aí Nós vendi ele, esse carro tem o radiador Esse carro também tem o camby swap de camby de S10 Pra ômega, só o ouro, cardanzão, top, direto E a estética desse motor, sem falar que ela é maravilhosa, né velho Não, igual eu falo, velho, cromado é um que passou Mas esse carro aqui, velho, ele é muito lindo, velho Muito lindo de motor, velho Olha o tanque, velho, diferenciado, você tá doido Bora aí que eu vou mostrar pra vocês aí tudo aí E é daquele jeito, acompanha, bora embarcar ele aqui Olha aí galera, e esse carro, cara Foi feito um serviço por... Já fala da bateria Foi feito um serviço por dentro aqui, olha aí Olha aí pra vocês aí Painel, sim, meio que... Nem arena, acho que é um cinza mesmo, né Olha lá, camby Zon 1010 Só o ouro, filho, olha lá Foi feito tudo esse carro aí, tudo, tudo, tudo Tá? Olha lá Bora ver aí como é que vai ser aí Quer falar com ele aqui agora? Olha aí galera, saindo pro dinamômetro Daqui é modelo Bora ver o que que vira Você tá doido Tem que ir na porta aí nas... Nas cavalarias, hein? Né? Bora ver Olha aí, chegamos aqui no pai da reserva, galera Olha aí, bora ver Quanto cavalo que vai dar essa nave, hein? Eita, gente Bora ver, bora ver, bora ver Galera, o que acontece? Uma vez quando eu montei o escapamento de jeito aqui O carro perde muito torto Perde muito torto Mas vai dar bom Só uma passadinha pra vocês verem aí, galera Já tá dando acertada na Futeca Bora ver Já se liga no variado Olha aí, galera Primeira passada dele Vai ver a pressão e tudo mais Bora ver Bora ver Bora ver Quanto cavalo vai dar A primeira passada, hein, galera? Já mexe o dedão no like Se inscreve no canal Olha aí Olha aí Olha aí Ó Ó Você tá doido Bora ver, bora ver É louco, passar aqui é bem doido Ó o motor desse carro Tá bom, tá ligado aqui não? Bora ver aí, quantos cavalari Vai dar na primeira buchada, hein galera Arrasta, nós chegar aqui, ó Ó lá, um quilo de pressão já deu 374 cavalos Bora ver, 69 de morte Bora rachar, faltar uma impressão Ó aí galera, mais uma passada A primeira deu 374 Agora vai para a segunda passada Ó o fogão, filho Bora ver, bora ver, bora ver Bora ver aqui Já mete o dedão no like aí, tá galera? Ó lá Dá para parar aqui, ó É louco, vem rodando aqui, ó Vou ver a gente Primeiro eu vou trazer 374 Agora vamos ver Cadê? 404 cavalos, bora Quilo e um Quilo e um Bora botar mais vento Só um pouquinho de vento 74 quilos de torque A 3450 RPM, galera Ficou silêncio Tá bom Um quilo e um só, viu? Torce o parafuso aí, ó Só tá com um quilo e um Coloca pelo menos um quilo e meio, hein Perfeito Certou mais Pode topar O motor é bonito, hein galera Cê tá doido Arroca, bebê Mexe o dedão no like Que não dói não, meu filho Bora, bora Ó aí, eu gosto É isso aí, ó Só tá com um quilo e um de pressão Coloca um pouquinho de vento Parabéns Tá muito pequeno Parabéns 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 Agora é a hora Ó aí, galera Colocou um pouco de pressão Parabéns 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 Ó Ó Cê tá louco? O trem vai show Parece que vai arrancar do trem Cê é doido Vamos ver se aumentou alguma coisa Vamos ver, vamos ver Aumentou Ó lá Só que cê vê a linha aqui, galera Cê já vê que aumentou, tá vendo? Bora ver Tinha dado 404 Agora, bora ver Vou mudar a tela aqui, peraí 413 cavalos De roda De 76 1.95 de torque 3.500 RPM Virei, velho Torquei muito cedo, hein 72 Ó o ouro Ó aí, galera Mais uma passada A quarta passada Bora ver, bora ver Sai de perto Bora ficar perto Vê pra dentro Agora eu sei mexer ali Bora ver Trem gira pro ponto Virei e foi no torque Descada, galera Virei e foi no torque Ó aí, galera Ó Agora deu uma diminuída Mas aumentou o torque Tá vendo? Esse aqui nós estamos medindo Roda, tá? De motor tem mais de 500 cavalos aí Beleza? Bora ver Bora ver De roda Deu 500 450 Virei e foi no carro Ó aí, galera O maior potência aí Vamos fazer a soma aqui Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E bora Galera O que acontece? A potência máxima que deu Foi 413 cv Por conta da turbina, tá? A turbina tá dando conta A pressão Chega lá em cima Meta 1 e 2 e 3 de pressão Na hora que começa a subir demais Ela começa a cair Cai pra 1 e 1 Então quer dizer A turbina tá amarrando o motor Mas veio muita potência Muito torque na baixa Muito torque Muito embaixo Você vê Deu 77 kg de torque A 3.500 RPM, velho É muita coisa É muita coisa Carro de ir pro cavalo de pau Fica só o ouro Fica só o ouro Só o ouro Sem falar que o bicho é bonito Tá riveria, né? Você tá doido Ó aí Agora bora ali Levar ele ali Daquele jeito Entregar lá pro dono Guardar lá na garaginha dele Explicar tudo pra ele Daquele jeito, galera Então se você Viu esse vídeo até agora Não meter o dedão no like Não dói o dedinho Já mete o dedão no like Omigazão no dinamômetro Receitinha aí Que que é? Pistã e biela forjada Comando TCS7 É... Não, cara Topíssimo carro Sem falar que a estética dele É muito, mas muito linda, né, galera? Então é desse jeito O vídeozão de hoje É esse aí pra vocês aí Quem não me acompanha no Instagram Me acompanha aí Vou deixar a descrição aqui Dos vídeos, galera Do... Descrição do número Com os... Se você quiser adquirir aí Cardam Câmbio de S10 Radiador Os freadiscos agora Que eu tô criando agora Pra Chevette Com... Com o P-grade top E freadiscos traseiros Vai ser aquele jeito, galera Quem quiser pegar aquela aulinha Também tá o link aí Só chamar Valeu E até o próximo vídeo pra vocês Que agora nós estamos lançando vídeo Um atrás do outro Bora Bora Tchau Tchau Tchau